Bom dia, senhores e senhoras deputados. Nós estamos fazendo a abertura com amparo no artigo, no inciso primeiro do artigo 125 do Regulamento Interno e, de acordo com o ato da Presidência nº 24 de 2023, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, referente à primeira e à segunda sessões legislativas da vigésima legislatura. Em cumprimento com o Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente dessa comissão. E foram apresentados aqui os nomes, as indicações do deputado Antídio Lunelli para o cargo de presidente e do deputado Sérgio Guimarães para o cargo de vice-presidente. Então, aberta as votações, e aqueles que concordam se manifestem levantando o braço aqui. Então, aprovado por unanimidade. Eu quero parabenizar o deputado Antídio Lunelli e, já na condição de presidente eleito, peço para que ele tome assento à minha mesa e dê prosseguimento aos trabalhos, já como presidente da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa. Obrigado. Obrigado. Primeira sessão legislativa da vigésima legislatura. Quero aqui agradecer a todos os nossos membros, ao deputado Camilo Martins, deputado Fabiano da Luz, ao nosso vice Sérgio Guimarães, deputado Massoco, deputado Oscar Gutz e o deputado Altair Silva, a qual presidiu. Se algum membro tiver alguma colocação, deixo a palavra aberta para que possam se manifestar. Não havendo, por favor, por favor, vice Sérgio Guimarães, deputado. Bom dia novamente. Parabéns pela eleição, parabéns aos nossos colegas. Quero destacar que nós teremos grande trabalho pela frente, tendo em vista o problema que nos cerca, que nos rodeia acerca da mobilidade urbana, principalmente aqui na Grande Florianópolis. Contorno Viário, por exemplo, que era para ser entregue em 2012 e até hoje nós somos reféns da Autopista Litoral Sul, onde não entrego as obras do Contorno Viário. Temos ainda, aí volta a questão das enchentes da Proteção Civil, no qual eu sou presidente. Em dezembro nós tivemos chuvas intensas. Morro dos Cavalos desabou. Ficamos reféns. Nem para um lado, nem para o outro. Porque a Autopista fechou e ponto final. Sérgio, mas por que está se falando nisso? Porque a gente tem que trazer para essa casa a discussão da construção do túnel do Morro dos Cavalos, que é um projeto bastante antigo e que recentemente o governo federal disse que a demarcação das terras indígenas não impede a construção do túnel do Morro dos Cavalos. Então a gente tem que falar sobre isso. Enfim, teremos muito trabalho pela frente e queremos evidentemente, claro, contar com o apoio de cada deputado, porque é um tema que mexe com toda a população. Hoje, por exemplo, eu que sou de Palhoça, todo dia estou levando quase 40, 50 minutos de Palhoça aqui à Assembleia Legislativa. Gente, isso é um absurdo. Nós temos que levar essa discussão muito a sério. Tenho certeza que o senhor vai fazer com muita maestria, presidente. Vai conduzir esse trabalho com muita eficiência, como sempre foi. Obrigado. Vamos juntos. Muito obrigado, vossa excelência, deputado Sérgio Guimarães. Bom, a discussão para definição do dia e horário para a reunião da comissão, conforme determina o artigo 133, parágrafo 1º, do Regimento Interno. Fica acordado, então, que as nossas reuniões acontecerão. Então, após a votação, nós combinaremos, então, a próxima reunião que daremos sequência aos nossos trabalhos. Quero comunicar aqui também que, hoje, a partir das 13h30, estaremos já no auditório da FETRANSESC, aqui no Estreito, em Florianópolis, com a pauta que será a avaliação da malha rodoviária pavimentada federal e as principais rodovias estaduais de Santa Catarina. Então, já iniciaremos os trabalhos hoje, às 13h30, na FETRANSESC. Não tendo mais assunto, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.